Oi gente linda, olha a belezura que chegou aqui, esse fone maravilhoso da Lenovo. Gente, esse fone aqui só tem boas coisas a se dizer, né? Antes de comprar eu fui pesquisar ele e o custo-benefício dele tá muito bom. Comprei ele no AliExpress. Gente, eu tô apaixonada com a belezinha desse fone. Só um instante aqui pra abrir pra vocês que eu tô gravando sozinha. Olha a lindeza gente, olha a belezura desse fonezinho. E a qualidade do som, é incrível gente, incrível, incrível. E o custo-benefício dele é muito massa. Você encontra ele aí por 70, 80 reais. Gente, olha essa lindeza. Pra gente ir pra academia e caminhar, né? Olha a lindeza. Olha o charme dessa quesiezinha. E é isso gente, curta, compartilha, comenta. Depois eu vou fazer mais vídeo aí. Meu filho também comprou um da Lenovo, vou tá mostrando a vocês. Gente, eu super indico a Lenovo. E também a AliExpress, né, que a gente compra por lá. Ó, não sei se tá dando pra ver direitinho ela. Deixa eu tentar abrir de novo aqui pra vocês. Que ela acende, né? Olha. E aí, este borrachinho é super fofinho, ó. Vem com borrachinha. Aqui, ó, na caixinha, o carregadorzinho. E é isso gente. Super indico. Vão lá no AliExpress, ó. E garantam já o seu. Um beijo. Curta e compartilha. Curta e compartilha. Curta e compartilha. Obrigado.